Um homem é morto depois de uma discussão por causa de mochila. O assassino é um policial militar. Acompanhe. Ele ouve um barulho de moto, ele pergunta Mãe, meu pai tá chegando? E eu falo, não, meu filho, é outra moto, papai tá no céu. Aí ele fala, que dia a gente vai no cemitério buscar meu pai? Então, tá muito dolorido pra ele, tá muito dolorido pra mim sentir a dor dele e não poder fazer nada. Geisiel já não sabe o que fazer. Além de sofrer pela falta do marido e ver o sofrimento do filho, ela ainda enfrenta o medo de que alguma coisa aconteça com eles. Ele é uma pessoa sangue frio, eu acho que ele é uma pessoa cruel, eu acho que ele é uma pessoa ruim. Eu tenho medo, tenho medo sim, eu tenho muito medo. Porém, eu tenho que explicar pro meu filho, quando meu filho me cobrar satisfações, que eu lutei por justiça pelo pai dele. O homem a quem ela se refere é Arcísio Barros Neto, Cabo da Polícia Militar. Ele é quem teria assassinado o marido de Geisiel. Segundo ela, a discussão teria começado por causa de uma mochila que o policial teria perdido e achou que estava na casa da família. Quando ele entrou na minha casa, que ele pediu pro meu marido desligar o som, ele falou pro meu marido que estava atrás da bolsa da mochila que ele tinha perdido e que tinham roubado. Ele não sabia, nem ele mesmo sabia falar se ele tinha perdido ou tinha roubado. Meu marido falou pra ele que ali ele não ia encontrar a bolsa. Ele falou, que bolsa que você vai achar dentro da minha casa? Tanto é que a bolsa foi encontrada. Depois da briga, Rui Barbosa Teixeira, marido de Geisiel, teria ido atrás do policial e o crime teria acontecido. Essas imagens mostram o momento em que o carro que Rui Barbosa estava desce pela rua e sobe na calçada. A vítima estava lá dentro. Por outra câmera, o cabo Arcísio Barros Neto corre e ao virar a esquina sai andando normalmente. Ele foi preso em casa pela Rotam, mas solto na audiência de custódia. O Ministério Público recorreu. A polícia civil também investiga o caso. Mas Geisiel teme que ele continue solto. Era neste carro que o Rui Barbosa estava no dia e no momento em que foi assassinado. De acordo com a esposa, não há nenhuma marca de disparo no veículo, o que, segundo ela, indica que esse disparo tenha sido feito bem de perto, segundo ela, intencionalmente. O carro está aqui nessa garagem improvisada, aqui do lado da moto também do Rui Barbosa. A gente percebe até que foi uma proteção aqui, uma cobertura que ela fez improvisada para tentar manter a moto intacta. Tudo aqui está um pouco improvisado, até um pouco amontoado, a gente pode dizer. Lá no fundo tem geladeira, caixa, no fundo da casa muitos outros objetos que estão amontoados porque a esposa se mudou com o filho para cá, para a casa de parentes, com medo de ficar na casa antiga. Segundo ela, desde que o crime aconteceu, a vida da família virou de cabeça para baixo. Eu sinto que eu perdi a minha vida, eu sinto que eu fui enterrada junto com o meu marido, o meu filho já tem um problema que eu estou tratando com ele neurológico, meu filho já tem um atraso escolar, eu tive que tirar meu filho da escola porque a escola é próxima à casa dele. Eu estou sendo acolhida por familiares, eu não posso ir na minha casa, eu não posso dormir na minha casa, eu não posso ir no supermercado, eu tive a minha liberdade tirada sem ter cometido nenhum crime e ele continua vivendo a vida dele normalmente. Como vários outros, né? Diga-se de passagem.